Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E a Hebe, mama? Como a Hebe é? A Hebe, gente, você não sabe. Quando eu fui fazer os programas dela, que a gente ficou muito amigo e ela assistia muito o TV Mix. Ela assistia o TV Mix, ela foi a minha última entrevista. Foi ela e a Nair Belo. Na última semana que eu fui. Eu botei um sofá, trouxe um garçom para dar cerveja para ela e tal. Fiz um vestido novo, foi bom. E aí a gente começou a ter umas relações muito legais assim, né? Sempre que ela me via, ela me abraçava e tal. E às vezes eu e a Kátia íamos, ou eu, ou eu e a Kátia íamos assistir um show. Show de Ney, Mato Grosso, show da Rita Lee. E às vezes a gente estava assim na plateia, né? Aí de repente alguém me fechava os olhos, né? Aí eu falava, meu Deus, quem é? Aí eu senti o perfume e falei, Hebe, é você, meu bem, Hebe. Que ela tem um perfume muito característico dela, né? Que ela era que nem eu, que dá uma banho de perfume, quando dá. Mas os dela eram os bons mesmo. Então ela vivia ligando lá para a Gazeta, falando, Ô, Kátia, você está tirando muitas férias, não pode tirar férias toda hora. Porque a gente tirava 15 dias, uma semana. Então a gente mesclava, para não ficar tudo assim, ficar um mês fora. Então a gente tirava 15 dias, uma semana e tal. Você tira muitas férias, não pode, imagina. E ela dava palpite no programa. Ligava para falar. Ela ligava para a produção para falar, imagina, você acredita nisso? E ela sempre foi uma querida, uma querida, uma querida, uma mulher querida. Ela também deve ter uma luz, uma presença muito diferente, né? Uma luz, uma coisa, uma coisa. Muito legal. Você assistiu o filme, a minissérie? Assisti, não faz jus. Não faz? Não, não. O espetáculo de teatro faz um pouco mais jus a ela. Mas o filme não faz. É uma coisa, imagina, a Hebe nunca foi de ficar bêbada. A Hebe tomava seus drinks e tal, mas nunca era viciada. Entendeu? Não tinha nem... Assim diz o filho dela, né? Sim. É o filho dela. Precisa trazer o filho dela aqui também. Nossa, com certeza. É interessante mesmo. A gente não tinha pensado. É o Marcelo. Traz o Marcelo. É o Marcelo. Porque o Marcelo tem tantas histórias. Viveu o tempo inteiro com a Hebe, né? É verdade. Tem a história dele com o tio. Agora quem está cuidando da herança é ele. É verdade. A gente tem que trazer o Marcelo aqui. Sim. E ele é um bom papo. Ele faz um programa agora chamado Café com Selinho. Ah, é? Aonde? Eu não sei qual. Procura depois aqui. Deixa eu ver. É na internet? Café com Selinho é ótimo. É. É uma referência muito maravilhosa. No final ele dá um selinho. Selinho, selinho. Sim, sim. Tchau, tchau! E aí, tchau!